Se você está procurando um jogo para se divertir com os amigos, Munchkin é a escolha perfeita para você. É um jogo de cartas em que você deve se aventurar em um calabouço cheio de monstros e tesouros. Munchkin foi lançado em 2001 e é um dos maiores sucessos da história dos jogos, e um dos jogos mais vendidos da Galápagos, além de ter recebido diversos prêmios ao longo dos anos. Com um toque divertido e paródico dos RPGs tradicionais, Munchkin é indicado para 3 a 6 jogadores e tem duração de uma hora. As regras são simples, ganha quem chegar ao nível 10 primeiro. Para isso, eles devem enfrentar o monstro que sair no topo do baralho. Os monstros são sempre surpreendentes, como o nerd histérico ou o horror aterrorizante indescritivelmente indescritível. Os outros participantes podem ajudar a derrotar o monstro, tornando-o mais fraco, ou até mesmo trapacear e ajudar o monstro. A habilidade de negociar, subornar e fazer alianças é essencial no Munchkin. Se você conseguir derrotar o monstro, pode ganhar tesouros incríveis, como uma serra elétrica da mutilação sangrenta ou uma água mineral de marca. Além do jogo base, há várias expansões temáticas com novos personagens, monstros e itens mágicos. O Munchkin é recomendado para pessoas a partir de 10 anos e é muito bem aceito pelo público jovem, principalmente pela sua característica irreverente e bem-humorada. Em uma partida pode-se esperar tudo, desde o fortalecimento de amizades até traições terríveis. Mas uma coisa é certa, muitas risadas estão garantidas.